o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca invasão z rapaziada cidade zumbi do paulinho estamos aqui pelo visto está tendo aquela tempestade marota salve meu pai assim chuchu beleza na paz meu bom deixa eu falar para você o líder seu líder está presente não tem líder não tem não vocês faz de bom eu sou um mero sobrevivente escata sozinho aí tô mesmo sozinho só ando só ninguém quer andar comigo todo mundo me tira como nada eu fico triste porque eu não sei acho que eu sou muito bonito para andar qualquer pessoa é isso você tem razão o cara deixa eu falar para você e essa festa aí tá tendo mesmo o chuchu beleza até lá embaixo teve o busão saindo levando o pessoal aí não vi não cheguei agora o busão saiu agora vai fazer o que agora meu parceiro te aprender suas técnicas de sobrevivência com o senhor rapaz eu peguei umas carnes aqui fazer chuchu beleza aí chuchu beleza tem que ter não é o que tem que ter carne não tem mesmo aí que ela é sua parceira ele tá de roxo igual o seu aí se tiver de calça roxa é do monte que que vocês vão fazer andar à toa deixa eu andar à toa com vocês me leva para conhecer a cidade aí é com ele lá que tá com o carro lá ver se ele vai vai descer não sei não não mas eu quero que sei ele vai vamos nós tudo andar todo mais frentes mais frente todos mais frente aí eu quase por ali ó eu vou pegar um tempero aqui sabe cachorro eu acho que eu tenho aqui ó parece que é louco depois eu que sou louco eu falar para você diga se é o bichão mesmo cara fala para o seu amigo aí não fala para o seu amigo aí na rádio que eu tenho cinco temperos aqui para ele ele falou que não tem tempero aqui falei que eu tenho cinco cara ele perguntou se tu não pode dar uns temperos para ele não cara você tá falando do contrário eu falei que eu tenho cinco temperos e eu vou dar cinco temperos para ele o cara falou que ia dar para tu aqui velho você tá me tirando maluco você não foi com a minha cara você fala que quer beijar tua cara aqui vai fora maluco eu não esse carrão ali é seu é qual o qual dos carros aquele preto lá de lá você não quer me levar na festinha lá não cara eu não sei onde é que é a festinha velho eu vou na mansão sei lá o que sei lá o que mas é um playboy né eu acho que é isso aí mesmo eu falei que eu tenho cinco temperos aqui você foi lá cara eu tô tô sem tábua tô nem aí pegou o tempero o Gustavo oi pega tábua aí pegando madeira em uma tola uma tola eu tenho pega madeira logo aí rapaz eu tenho serrote aqui que eu pego madeira para você calma aí pegar madeira para você só porque eu sou legal tá cara que isso vem você não foi com a minha cara você fala que isso vem fiz esse reggae para você para nunca mais te esquecer e ver que aí o de estoura aqui estoura estoura aqui estou salve criminalidade o tomandinho chuchu beleza não tá muito beleza eu sou porque você é pobre eu também sou é ninguém quer rica apocalipse zumbi não tem rico não é eu sei que a madeira velho deve ter que fazer você transformar mas que eu não descaro leva tudo por trás você viu me ajudar aqui o parceiro fazer umas tábua o michael jackson fazendo as tábuas para você aqui martelo tem não é martelo eu agnei fazendo a tábua mesmo que é um dois martelo dois martelo e uma faca eu faço dois de ferramentas só tem um martelo tá bom já dá para fazer um último daí calma aí cara tô fazendo a tábua precisa vai pegar tábua minha aqui você quer pegar a minha madeira aqui que a tábua aqui hoje você leva tudo por trás é o vocês que estão de roxo cês são de alguma família você tem cor aí ó onde trabalhar ninguém quer né porque tu não trabalha cara eu não não sou louco encosta no meu carro aí por favor que tu tá fazendo aqui cara eu era para tu tá lá na live do paulião eu eu não agora dá um rolê gente agora dá um rolê e chama os cara aí nós é tudo agora tem que idade menor eu eu tenho 15 anos 15 só com essa cara cara é certeza é que eu sou evoluído não tu é aí só quer dizer com sua alimentação do mundo de hoje em dia então é é ué é isso aí é isso aí é isso aí nossa que deu o chato é ué tá mentira você vai por que você não acredita em mim não cara com cara de barulho salve rafiado salve caveira e aí ó e aí ó e aí ó e aí ó e aqui vai bom tira uma dúvida aí vocês manja de bagulho de casa como é que é semana de um bagulho de casa tipo de fazer a manutenção da minha casa e apareceu 14 dias eu vou lá e fazer de novo aumenta ou não tem como nunca nem vi eu não sei mas a manutenção tá ligado só não guarda os trem dentro da casa porque se tiver fazer manutenção e tenta lá dentro que se lascou então mas não perde né as coisas não sei não perde não perde não depois que você fizer a manutenção tem um 10 anos que eu não vou lá fazer manutenção coitada eu tô com as coisas ela já pôs na minha casa presta aí presta aí as coisas não eu tô com as coisas na minha casa eu tô sempre aí então bota o chá de pênis então você é cair e cair que empurrece você é cair né você é cair demais não ele é cair deixa ele é cair ele ele é cair cara não sei se é cair cara que é o irmão que não tem água eu ajudo o cara que vem para buscar as chaves é cair fica canhando para os outros tenho lá oito tem que parar de cair hein só não tem a chave de fena dá tudo que tu tem e o resto você vai ganhar não pô eu te dou mas ele vai buscar a chave de o cadeado também eu acho que nem cadeado aqui no baú tá canhando eu vou falar agora onde é uai eu não sou besta chame ele lá chame ele lá fala que nós quer ir embora logo ele tá te roubando é bora pegar ele o cara tentou me roubar aqui do meu lado rouba ele se eu fosse eu não deixava não eu também não deixava não é eu não caço briga não sou um cara pacífico sou um atumbi tá errado o bagulho tem uma mochila dessa aí né mano eu tenho todos os itens como que eu faço ela tem que ir lá lá tem que ter idade de onde cuidar de 40 quer dizer idade não tenho não é 40 tecido eu tô juntando mas beleza valeu né não falou mas e aí nossos amigos não vão ouvir para nós irmos logo não tá ligado já disse mulher se arrumando quem mulher se arrumando aí eles né aí eles essas porra aí você eles não foi com a minha cara você fala cara que eu sou louco não tá tudo certo aqui a gente é da paz tá ligado bora você pode passar essa rádio eu pode não e aí meus lindos fala tá comigo Michael Jackson bom ou não meu lindo chuchu beleza tudo à disposição dessa pessoa qual foi então eu queria saber se é daqui é mais antigo cara depende que que seria mais antigo para você eu estou tanto 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 tempo e aqui está muito apocalíptico apocalíptico então faz muito tempo que você já chegou aqui né mas faz tempo que você estaria precisando vai estaria precisando de informações né cara acabei de chegar eu quero saber como é que funciona aqui nesse 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 você tem que primeiro você tem que tentar fazer um cantil para tratar sua água e depois e em busca de alimentos para você se alimentar só que você tem que ir procurando nos lixos e lixeiras para você poder pegar livros e fazer agora eu vou ter que andar com o meu ou a breca hoje tá louco se espera talvez talvez se você pudesse se eu pudesse andar com você né cara seria uma gentileza é que eu já tô com meus amigos aqui eu acabei de virar o líder aqui tchau cara quando essa conversa aí não falou a gente toma depois tchau falou é outro vai com outro carro é você não gostou de mim para aqui porque aquele cara ali não gostou de me atropela aí eu tá papai esse carro é bonito em interior vermelho tem que ser um carro bonito um homem bonito né é esse carro era para ser meu ele combina comigo você sabia que eu vou passar na eu vou passar na garagem né é o zé o zé o tá dando retorno aí não eu eu tô ouvindo minha voz de novo alguém deve estar com o volume alta eu tô mal ouvindo tanto de criança essa corrida aí hoje hoje tá uma zona aqui eu vou passar na garagem aqui embaixo eu faço onde você quiser estou com o senhor foi na garagem ver minha moto minha moto tava lá sumiu roubaram mas estava na garagem é como que roubaram lá dentro aí mandei puxar lá acho que roubaram no brilho gostava no inventário gostava então então não 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 tá louco puxar não não nem abri esse inventário não juro que você não aqui um tá 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 desde que eu tirei o carro não tô conseguindo acessar aí viu você fica com os anos outros e não foi com a minha cara você fala e essas águas aqui cara suas aguaceira aqui eita nóis esse é carrão fiz esse reggae pra você pra nunca pegar mais eita tesoura é bom opa vamos lá com os caras lá tabuloso está ficando escuro em não tô gostando não prefiro de dias por de novo de nós gostar vem bem pão aqui vem seja viram não vai virar ponte quebrada já viram já tem uma ponte quebrada pô deixa eu ver aqui ó ó ele perdeu no carro ali ó porra não guardando desmarca aí para me marcar é que a gente tá indo no lugar lá tá ali ó tá o hospital ea marcar não gera ponte mas é por ali assim que a gente era o portão tá faltando alguém cadê o truto aqui não quis vir aqui embora você tá bêbado que tem antibiótico aí eu nada vem embora rapaz ué ele tá chapado esse cara aí ela ó chapadão ou velho meu porta-malas tá tudo errado aqui velho sem acessar já aguardou ele já e pegou de novo na se tinha que tentar essa possibilidades né é mas na hora ali deu preguiça entendeu até explicar é igual o dono tá com preguiça de abrir o porta-malas o carro o resto tem velho pronto cara ele tá bêbado falei para você tá bêbado lá tá bêbado a não gostar a não cabuloso porra vixe gente tomar banho achei que era carro carro esse daí não pode não qual que é o cara aí é nada qual que é o nome desse é esqueci é que não pode subir na montanha não cara power games aí tá vendo tá nada esse cara aqui é o seu rolo o dele é não dele é mostrante nem esse aqui tá dedo duro essa cagueta e eu não cara tu é ó que cagueta amanhã tá boca de formiga hein larga a mão nunca nem vi o carro dele nem corre lá o tanto tá correndo mais ele tá esperando é que o motorista é ruim meu deus do céu aí ó viu viu ó me respeita cara me respeita caiu em pé manobra é isso aí aí ai 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 tem que ver o temporal que eu vi o temporal aqui tá da sexta-feira 13 e hoje você sabe né hoje é perigoso cuidado hoje tá tendo lembroso cara é eu pedi o becker de avião ali sabia eu pedi o becker ele eu pedi o peão ali eu sou perigoso eu e o caça incomodando o motorista e não conseguiu pilotar e caiu né e aí vasilina aí gostava na verdade era eu tava pilotando tá explicado o que vocês estão indo aí então a gente dizer tá lá em cima velho que é isso cara vai ter todo esse trabalho só para me desertar então cara eu tô com medo da chuva cara eu tenho medo de chuva e aí eu tô arrombado o que é isso cara que eu tenho um automóvel eu gostava eu não sei o que é não velho nunca fui lá é lá no gordo é na abóbora é no na vó pra você tá por aqui acho que não acho que tem que seguir reto aí nesse estado desmarca aí cara para me marcar acho que é lá ó é lá mesmo é lá mesmo viu só cara eu sou inteligente é o cara é que eu usar aqui o gps gente quando eu usei o GPS e aí agora eu tô com GPS também olha sou zica fora vocês falasse eu trazia uma vara para pescar né mas vocês não avisam e falando isso eu tenho uma lagosta lá quem quer fazer rolo eu quero que a conta dela eu não sei porque eu quero uma moto eu não sou besta lagosta cara não é vai eu sei lá procurar uma lagosta eu tentei mil anos a gente tem umas 10 lagosta guardada vem aí é preconceito você sabia se tá discriminando minha pessoa você tá querendo crescer para cima de mim é por baixo é por baixo tá fazendo trilha aí com o carro corta que pô aí ganhar uma estrada não pode ser comprou a outra mão eu acho que ele este é ainda hoje cara tá uma invasão cara era ah esqueci que a gente tá nos tempos apocalípticos lose own aqui o sistema é bruto em Eu vou ter que caçar o carro lá no ar, quer ver? Vai o quê? Pô, você quebrou a casa da mulher, cara Esconde o carro aí, não Vai deixar o carro na frente da casa não, né? Deixa o carro aí, pô Deixa lá na frente, lá junto com as abróbrias Não, é pra subir a escada com o carro também Ai, calma aí, calma aí, calma aí Aí, viu? Arrancou sua porta, não esperou Vai, vai, vai Fiz esse reg Eita, tu é rápida, hein? Claro, fico com você Vamos na abóbora aqui, gente Eu tenho uma tesoura Se houvesse, eu tinha pegado uma tesoura, né? Mas ninguém me avisa Parece que é preconceito que eu sou preto O que é isso? Achei, peraí Achou o quê? Achou repolho Ué, do nada é mais estragado, né? Não, foi normal Calma aí, eu vou matar uns animalzinhos Caralho, eu achei, Gustavo Achou repolho o cara, rapaz Que cagada, hein? Poxa, ganhei ponto não, hein? Oxe, mania mais fácil Eu não tenho proficiência de caça Aí não, hein? Não tem lixo aqui perto Estraga pra você guardar ele O meu não estragou, não Alguém tem proficiência de caça sobrando, hein? Tem não, viu? Tem não, velho Peça uma tesoura aí que eu te ajudo A tesoura quebra que nem água, velho 3, 0, não quer me dar uma tesoura pra mim não, cara? Olha só a tempestade, gente Olha só a tempestade A tempestade tá bruta, rapaz A tempestade tá bruta Tem um tenê lixo pra gente basculhar Olha só a tempestade Esperar agora eles, né? Terminar de basculhar aqui Que eu não tenho nada pra fazer aqui Vim de carona, já tô andando E tô onde eu não sei onde eu estaria, tá? Ó, olha só a tempestade Não é boa, não é boa, não tem nada Então, olha só a tempestade Olha só a tempestade Eles estão tentando achar a repolha aqui, gente Eles pegam o item e tentam pegar a repolha ali Repolha, abóbora Pra fazer alimentos Entendeu? Essa é a ideia deles Agora a ramide final veio um monte Beijinho pra você aí Meu Deus Vamos matar os bichinhos por enquanto, né? Estou ganhando ponto, né? Bora, Zé, ajuda nós aí, cara Eu não tenho tesoura, ninguém quer me dar tesoura Isso aí, tá achando que eu vou roubar? Eu vou roubar não Eu não tenho, eu tô com três tesouras aqui Estão nasco, uai Eu tinha só uma, só é que não tem lixo ainda Agora se vocês estão azarados, é vocês É, é a culpa tu isso aqui, viu? Culpa tua, velho O que que tem eu? É a tua culpa esse aqui, ó Não tinha nada, não fiz nada É a tua culpa isso aqui, não Eu não Não tem mais tesoura, acabou Chuchu, beleza Chuchu, beleza Olha que tá um manucu, cara Difícil demais acertar esse aqui Aí, gente, aí, gente O mal alimento aí Ah, não, é nosso, né? Meu Deus, cara Você quer seguir ignorância, hein? É vocês que vão me dar uma doze Eu aceito dar uma doze Uma tesoura Já vamos, já, é? Ah, eu espero Deixa eu ir no P1 aí Mostrar minhas habilidades Você vai ganhar Você é cainha, né? Bora, né? Rapaziada, pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou parar este vídeo por aqui E vocês acompanham o próximo vídeo Pra ver o que que vai acontecer Com esses rapazes Será que eles vão me matar? Acompanha no próximo vídeo Que vocês vão descobrir, fechou? Valeu, rapaziada Tamo junto Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.